Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos jogar. Quer saber? Vamos gente, é isso aí. Eu tava pensando sobre isso e eu acho que vou ficar por aqui mais uns dias. Ah sim? E pra quê? Pra ver como destroem esse campo. Vai ser lindo. Você tem tanto medo de mim que teve que trazer uma equipe de profissionais pra me vencer. Eu tinha que montar um time, montei. Eu não sei, o regulamento desse lugar permite isso, né? Ah sim. Mas sabe de uma coisa? Eu já te venci uma vez, eu vou fazer isso de novo. Eu vou te mostrar que aquilo foi sorte. Vão perder o jogo. E você vai perder tudo. Me fala uma coisa, você realmente acha que tem alguma chance de ganhar jogando com esse time? É aqui, aqui, viu? Vai, 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 vai. É aqui, viu? Vai, 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 vai. Calma. Ali, ali, ali. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos. Vamos. Isso. Beleza, olha o dago lá. Vamos, vamos. Vai, vai, vai. Vamos, rápido, rápido, rápido. Vamos, chegamos. Estamos prontos pra jogar, irmão. Chegou o dedé. A gente pode alongar dois minutos. Não tinha muito espaço no carro. Vamos lá. É, então, parece que eu vou fazer algumas mudanças de última hora, porque o regulamento desse lugar permite, tá bom? Faz o que quiser, a gente vai ganhar do mesmo jeito. Em dois minutos começamos o jogo. Vai logo. Com licença. Ai, calma. Calma, Joaquim. A gente tem que transmitir o jogo, né? Eu sei, fica calmo. Tá, mas o jogo ainda nem começou. Tudo bem, mas eu tenho que ver onde eu vou ficar. O que vocês acham que eu sou um amador qualquer? Eu tô aqui pra trabalhar. Não. Eu não acredito. O que ele tá fazendo aqui? Não sei. Tem lugar pra mais um aí? Tem lugar pra mais um? O que você tá fazendo aqui? Se você vai jogar o jogo da sua vida, eu não poderia ficar de fora do seu time. Oi, tudo bem? Depende da Delfina. De mim? Por quê? O que que houve? Quer jogar? Por favor, diz que sim. Precisamos de você. Sim. Eu adoraria. Boa! Perfeito. Ah, e eu preciso de uma coisinha sua também. Não, eu não vou jogar. Não, não, não. É isso. É isso. Boa sorte. Delfina. Isso! Gol! 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 Boa, pessoal! Boa! Vamos continuar assim, tá bom? Eles estão acabados. É isso. Vamos jogar com calma. Com calma. Ei, ei, vamos. Vamos. Acorda. Não, não, não. Os tratores querem entrar no campo no meio do jogo. Não pode ser. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que estão fazendo aqui? Eles têm que... Aí! Aí! Acabou. Está definido. Eles estão jogando. Eles não podem entrar. Mas está quase acabando. Isso já está resolvido. Não, não, não. Não é assim, senhor. Não é assim. Eu vi. Nós vimos os falcões saindo de situações muito piores do que essa. Nós vimos coisas incríveis sendo feitas com essa camisa. Nós vimos. E sabemos que vão deixar tudo em campo para mudar esse resultado. Vamos, pessoal. Precisamos cantar e precisamos torcer. Eles precisam sentir em campo que estamos jogando com eles. Vamos! É isso. É isso. É isso. Falcão. É isso. Eu sabia que faltava alguma coisa. Vamos lá, pessoal. Vamos. Aí, aqui. Para de inventar desculpas, Gabo. Você sabe que a sua avó vai ficar feliz sabendo que o neto dela está no IAD. Não pensa mais nisso. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Boa! 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 Muito bem. Vocês conseguem! Basicamente, aqui se faz o que eu tiro. Calma, goleador. Antes de comemorar, aprendi a assistir. Eu te garanto que isso não termina aqui. Fala pra ele, papai. Não faz sentido esperar. Você é meu filho. Você é um guepara. Você é um guepara. Você é um guepara. Você é um guepara. Falcões! 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 GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gabo Moretti! Incrível! Definiu sutilmente! É uma lenda! Gabo vence o jogo, salva o campo e se transforma na lenda de Alamo Seco! GOOOOOOOL! 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 Bravo, bravo, bravo!